Padre, vamos lá, falando agora de um assunto já que entrou na missa, Conselho Vaticano e agora o assunto que está na moda, é o novo missal. Eita nós, conta pra gente, o que é esse novo missal aí? Então, o povo faz barulho por pouca coisa, né? Porque na verdade não tem novo missal, né? Teria um novo missal se tivesse uma nova missa, não, não tem novo missal. Existe a nova edição do missal, que é o mesmo missal, o missal de Paulo VI, o missal da Missa Nova. É o mesmo missal. É que de quando em vez a igreja tem que atualizar o missal. Por quê? Porque o atual missal, né? Ele está muito desatualizado. Quantos santos já não foram canonizados? Os santos brasileiros. Nós não temos no missal os formulários das missas desses santos. A oração do dia, a oração da missa, a oração das oferendas, a oração pós-comunhão. Então, de tempos em tempos, a igreja precisa atualizar o missal. E, então, isso que foi feito. Só que, veja, a terceira edição já tem mais de 20 anos que ela saiu a sua edição sempre a igreja. A edição da igreja oficial é em latim. Aí, o que acontece? Cada país, cada conferência episcopal tem a responsabilidade de fazer a tradução da nova edição do missal. E no Brasil foram mais de 20 anos. Quem começou morreu no meio do caminho, né? São o serviço dos bispos. Geralmente é os mais... E outros entendem de liturgia, entendem de latim, entendem de liturgia, de um modo geral, de espiritualidade. Então, veja que foi um trabalho árduo, cansativo, exaustivo. Por quê? Porque não é pegar um texto e ir fazendo uma tradução ao pé da letra. Você tem que entender da espiritualidade litúrgica, você tem que entender também da língua brasileira, o português do Brasil. Então, a tradução brasileira tinha muitas limitações de empobrecer, talvez, um pouquinho o texto, né? Do original do latim. Então, tudo isso foi aprimorado, foi corrigido. Uma beleza litúrgica nas palavras. Por exemplo, as partes cantadas da missa. O povo acha que cantar a missa é cantar canto de entrada, cantar glória, também. Mas, por exemplo, na missa, não é cantar na missa, é cantar à missa. Então, se pode cantar o sinal da cruz, se pode cantar a saudação inicial. Muitas partes que o próprio celebrante pode cantar, ou as equipes de canto bem treinadas. E, então, o missal, com a edição nova, ele traz até as partituras dentro do próprio missal com as partes que o sacerdote pode cantar. Então, foi enriquecido com mais prefácios, que é aquela parte antes dos santos, são os prefácios. Os santos novos que foram beatificados, canonizados. E houve, assim, uma mudança no sentido até de como a sequência das coisas. Porque esse missal atual, ele não tem ele aqui. Mas ele é uma loucura. Até a gente que é padre para aprender a rezar missa nele é complicado. Porque, por exemplo, uma missa, você começa ele pelo MEI, depois você tem que voltar lá na frente, depois você vai lá para o final, depois você volta para não sei aonde, você fica para lá e para cá. E é meio complicadinho ali. Os ministros falam, ah, ensina para a gente marcar o missal. Mas eu não sei nem para mim, como é que eu vou ensinar vocês? Porque é muito cheio de detalhezinhos. O novo missal, ele ficou mais racional, mais prático. Só que ficou maior. Para não ter que ficar indo e voltando muito, ele repetiu muitas coisas para ficar, assim, mais numa ordem sequencial. Mas aí já, nós não temos o nosso ainda, não chegou. Mas diz que pesa mais de 5 quilos. É, então... Então, coitados, coroinha que vai ter que segurar o missal para o padre, né, na hora da missa. Vai ter que praticar musculação para dar conta de segurar o missal. Os coordenadores dos coroinha vão ter que ficar espertos agora nas escalas. Toda escala vai ter que ter um que é mais fortinho, que é maiorzinho, para aguentar segurar o missal. Eita, nossa. Então, para as orações eucarísticas, né, a tradução ficou melhor. Só que aí o povo vai ter coisas que o padre vai falar diferente. Né, não tem como. Algumas respostas serão diferentes. Mas isso não quer dizer que mudou a missa. Se mudasse a missa, é esse tipo assim, ah, vamos tirar o creio daqui e colocar em tal lugar. Ah, vamos mudar o momento das preces. Ah, na hora da consagração não vai ter mais isso. Isso seria mudar a missa. Não, não tem nada disso. O que tem são os textos do missal que foram aperfeiçoados para ficar mais próximos à tradução do latim, que é a edição oficial. Tchau.